Cara, outra maquinona, hein? Uma Ferrari. Cara, é muito bonita, hein? Escreva ela aí pra mim. Show de bola. Tamanho desse pneu, cara. Muito bonito, hein? Isso aí é disco de carbono, cara. Bem baixinho do chão. Um capuzão enorme. Magnífico. Esse vermelho dela é inacreditável, né? Banco de couro, tudo personalizando. Isso é bonito, hein? E você é bonito, hein, fio? Ave Maria. Tamanho das rodonas. Tamanho do escapamento. Bonita pra caramba, hein? Show de bola. Uma Ferrari. Você deve beber, velho, que o bicho, né, pô? Me tona pra caramba, hein? Você não tem como não chamar atenção, né? Chique. Valeu, galera. Sempre que eu achar uma maquinona bonita, eu vou filmar pra vocês. Que, então. Obrigado.